O Goiás conseguiu a primeira chance num vacilo da defesa do Goianésia, tentaram um chutão, a bola bateu no Alano e sobrou para o Ivan Torres, ele chutou em cima do goleiro Maicon. Aí para você acompanhar a chance perdida pelo Goiás. Falta para o Verdão, jogada ensaiada, Paulo Baia driblou a marcação e mandou para o fundo da rede. O primeiro gol do Goiás no jogo, o primeiro de Paulo Baia na partida, o quinto dele no Goianão. Toda a vibração de Paulo Baia, camisa número 7 do Goiás. Escanteio para o Goianésia, de cabeça Luan mandou pela linha de fundo. Finalização do centro avante do azulão do vale. O Goiás chegou de novo pela direita, bola rolada para o Ivan Torres. A marcação tirou, mas na sobra, Juninho arriscou e o goleiro Maicon fez a defesa. Finalização do Juninho e grande defesa do Maicon. Chegada do Verdão, bola para a grande área de cabeça e Anselto finalizou, o goleiro defendeu. Mais uma chegada do Goiás, Sander dominou, soltou a bomba e Maicon jogou para escanteio. Mais uma chegada do Goiás na partida. Ivan Torres fez o lançamento, bola para dentro da área. Breno Herculano tentou a bicicleta, a bola bateu no companheiro. E aí ficou tranquilo para o goleirão, veja aí. A bicicleta do Breno Herculano bateu no Diego Caito. Chegada do Goianésia, arriscou de longe ali o Iago. Tadeu defendeu e na sobra, Tadeu de novo. Primeiro no chute do Iago, depois na tentativa do Kesley. Brilhando o goleiro do Goiás já no segundo tempo. Para você acompanhar mais uma vez as duas defesas do goleiro Tadeu. Mais uma chegada do Goiás, Paulo Baia arriscou de longe, quase marcou um belo gol. Sempre finalizando com muito perigo o Paulo Baia. Alano recebeu em profundidade, invadiu a área na hora do chute, parou no goleiro. Aí a tentativa do Alano, ficando aí em cima do goleirão Maicon. Nessa tentativa do Alano, o zagueiro Rylon cortou com o braço. Na cobrança de pênalti, Alano fez o segundo do Goiás. Está aí toda a frieza de Alano, caminhando para a bola lentamente. E mandou para o fundo da rede. É gol do Goiás, 2x0 na Serrinha. Mais uma chegada do Verdão, Denzel caiu e na sobra. Lucas Barbosa deu uma cotovelada em Johnny Lucas. Arbitragem viu o pênalti como auxílio do VAR e Paulo Baia mandou na gaveta. 3x0, Goiás na Serrinha. Mais um de Paulo Baia, o sexto dele se isolando na artilharia do Goianão. Chegada do Goiás, mais uma. Pedrinho invadiu a grande área e bateu cruzado. A zaga salvou em cima da linha. A tentativa do Pedrinho, tinha o endereço do gol. A defesa afastou na hora. Chegada do Goiás. 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 Tchau.